Olá, eu sou Luísa Welsi, líder dos grupos de Direito Público, Compliance e Real Estate no Trente Rossi Watanabe. Eu me chamo Vanessa Marques, eu sou analista contábil e já estou há 5 anos no Trente Rossi Watanabe. Estou aqui há 19 anos, vim para o escritório para fundar a área de Direito Público. Antes fiz entrevistas em vários outros escritórios, mas não me identifiquei com nenhum deles. Até que conheci o Trente Rossi Watanabe. Aqui me deram espaço para crescer e conhecer pessoas com quem eu poderia aprender. Quando entrei no escritório em 2014, logo percebi que cada pessoa preservava a sua essência. Isso faz com que sejamos diferentes. Aqui você é respeitado por quem você é. Aqui somos uma família. Na minha vida pessoal, eu sempre participei de ações de voluntariado. E quando comecei a trabalhar, levei essa paixão para o mundo jurídico. Quando meu filho mais velho fez um ano e 11 meses, descobrimos que ele é autista. Foi um baque, mas ao mesmo tempo, ter o diagnóstico foi um alívio. Falar de autismo e de inclusão é da minha essência, é minha missão. Desde o princípio, o escritório esteve do meu lado. E hoje, juntos, levantamos a bandeira da equidade e da inclusão. Uma das coisas que mais me engajam são os grupos de afinidades que temos aqui dentro. No de etnia, do qual faço parte, eu me sinto realmente à vontade. Nos grupos, não importa quem você é. Seja sócio ou colaborador, você é ouvido de igual para igual. Aqui temos a liberdade de falar e compartilhar as nossas ideias. A questão racial é muito importante para mim. Eu adoraria ver pessoas da minha família ocupando espaços como o que o Trente Rossi Watanabe me deu. Aqui nós somos uma família. E defendemos a diversidade e a inclusão. Nós somos Trente Rossi Watanabe. E defendemos a diversidade e a inclusão.